Algumas noites mal dormidas, mas na estrada, vivendo de faixas, não de faixada. Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês que me visitam aqui no canal. Estamos chegando com mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Neste quadro a gente mostra aí veículos ônicos, ou veículos que tem características que os tornam ônicos ali dentro da frota das empresas. No vídeo de hoje nós vamos falar de um ônibus da São Geraldo. Apesar disso, começaremos o vídeo falando sobre a Itapemirim. A Itapemirim é talvez a empresa de ônibus mais conhecida do Brasil. Não só por já ter sido a maior empresa de ônibus do país, mas também por durante um bom tempo ter fabricado os seus próprios ônibus por meio da Tecnobus. Pois bem, se a Tecnobus fabricava apenas ônibus para as operações da própria Itapemirim e para Penha, que pertencia a Itapemirim também, como explicar a São Geraldo ter na sua frota um Tecnobus Superbus 3 zero quilômetro. Essa é uma história muito legal envolvendo as duas empresas, que nas pistas eram concorrentes nas rotas entre o Sudeste e o Nordeste, mas fora deles, pelo menos nessa ocasião, tiveram ali uma certa camaradagem um com a outra. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história, mas eu não tinha feito um vídeo especificamente sobre esse carro. Eu só tinha comentado sobre ele em um outro vídeo falando sobre uma outra coisa que não tinha nada a ver. Mas vamos lá. A história desse ônibus começa no final da década de 80. Não é possível precisar a data por não houver muitas fontes sobre isso. Mas o fato em si é que a Itapemirim e a São Geraldo se envolveram em um acidente. Algum tempo depois, a perícia do acidente ficou pronta e constatou-se que a culpa do acidente seria do motorista da Itapemirim, devendo a Itapemirim arcar com os prejuízos causados no veículo da São Geraldo. O ônibus da São Geraldo envolvido no acidente não voltou a rodar depois, então a Itapemirim precisaria pagar um ônibus novo para São Geraldo. Mas aí, pra não ter que desembolsar o valor de um ônibus novo, a Itapemirim pensou o quê? Pra que eu vou pagar um ônibus pra eles, se eu posso fabricar um ônibus e mandar como forma de pagamento? Pois foi exatamente o que foi feito. E assim surge o Superbus 3, com chassi Scania K112CL, novinha e folha na frota da São Geraldo. Pra Itapemirim, este foi um ótimo negócio, agora pra São Geraldo nem tanto. Porque operar um Tecnobus pra quem o fabrica é ótimo, você tem as peças que quiser, à disposição o tempo todo. Agora pra São Geraldo as coisas eram um pouco mais difíceis. Quando algo quebrava nele, ela tinha que bater na porta lá da Itapemirim e tentar comprar as peças deles. Ou então improvisar peças de outras carrocerias. Aliás, a São Geraldo adorava fazer isso. Talvez essa questão de peças de reposição tenha contribuído significativamente para que o ônibus não ficasse muito tempo na frota da empresa. E por isso também existem pouquíssimas fotos dele. A propósito, depois da São Geraldo, ele teve mais alguns donos. A primeira foi a empresa Guga Tour, de Matheus Leme, em Minas Gerais, tendo lá o prefixo 2200. Lá ele também ganhou um terceiro eixo adaptado, né? O chassi Scania K112CL permitia que você fizesse esse tipo de adaptação, pra ele virar um chassi 6x2. De lá, ele foi vendido pra empresa Arão Turismo, que é de Floriano, no Piauí. Acho que o Liverpool andou nesse ônibus hoje. Lá ele recebe o prefixo 2289. A terceira empresa, e última, no qual se tem registro desse veículo, é na empresa R.A. Viagens, de São Luís do Maranhão. Onde ele permanece com o prefixo 2289. Essa empresa R.A. Viagens seria uma espécie de irmã mais pobre da R.A. Viagens e Turismo. E aí, galera? Gostaram de conhecer um pouco aí sobre o Tecnobus que fez parte da frota da São Geraldo? E saber como funcionou, né? Como foi a história que levou esse veículo até a empresa? Pois bem, se você gosta do quadro ônibus não é tudo igual, não esquece de deixar o like. O seu like ajuda muito o canal e contribui aí pra que o vídeo seja sugerido pra outras pessoas. Não esquece também de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, pra outras pessoas poderem conhecer a história desse carro. E também não esquece de se inscrever no canal. Assim você aumenta aí a nossa base de inscritos e também recebe as notificações toda vez que sai um vídeo novo por aqui. A gente termina o vídeo e daqui a 7 dias eu tô de volta aí com mais um vídeo do quadro ônibus não é tudo igual. Fui!